Bahia dos golfinhos, aqui em Praia do Pipa, Praia do Madeiro S Eu vou chegar por as escadas Acabaram de levantar ali Tem dois golfinhos aqui A gente tá tentando visualizá-los A galera já nasceu Pra mergulhar Então a gente vai ficar tomando um banho aqui E ter a sorte de... Ali! Porra! Subiram, legal Então é isso Estamos tentando visualizar Olha lá, subiu, dois Eles estão indo pra lá Eles estão indo em direção ao barco agora Aquelas golfinhos aqui da Bahia de Golfinhos Praia do Madeiro Litoral Segurando de tudo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí